Ramon Lisboa tá com esse caso que é rumoroso, hein Murilo? Ele tá desde quase o começo da manhã aí na primeira delegacia territorial. Hoje já teve aí as vítimas, né? Já estiveram aí do transporte lá do tratamento fora de domicílio. Também estão prestando depoimento agora. Não é isso, Ramon? Doutor Otto tá lá dentro, os dois rapazes acusados estão lá dentro também. Não é isso? Tem novidades em relação ao caso? Exatamente, Murilo. Doutor Otto tá acompanhando o caso, né? Defendendo os suspeitos de agressão e tortura aos dois jovens que a gente tá acompanhando desde a última sexta-feira, né? São dois depoimentos em dois casos diferentes, né? Tem o Alexandre e o Diógenes, que são primos responsáveis aí, segundo os garotos, pelas agressões. E eles são ouvidos duas vezes, eram ouvidos duas vezes. Isso porque tem o inquérito da agressão de William de Jesus e tem o inquérito também das agressões do Marcos Eduardo. A qualquer momento, esses rapazes podem sair aqui da primeira delegacia dos barris. Estão sendo ouvidos pelo delegado William Chan e a gente, obviamente, vai trazer informação ao nosso público da cidade de Aratu, já que eles estão acompanhando desde o primeiro momento, desde quando aconteceu a revelação das agressões, né? Já que o caso aconteceu de verdade mesmo no dia 19 de agosto, mas eles só tornaram público o caso no dia 26 de agosto. A gente continua acompanhando de perto, de plantão, aqui na primeira delegacia, na região dos barris, pra deixar o nosso telespectador bem informado na cidade de Aratu, onde o povo se encontra. Assunto de repercussão nacional e internacional que Ramon Lisboa está acompanhando desde a última sexta-feira. Por que Ramon está na primeira delegacia territorial? Cadê Ramon? Ramon, com você. Confirma as agressões? As agressões, foi a plataforma teve, com certeza. Qual foi a motivação dessa agressão? A motivação foi o momento de surto, por ele ter, como eu posso dizer, furtado, né? Mercadoria, dinheiro, valores. E aí, no momento de surto, com raiva do acontecido, eu acabei me excedendo e realmente dei a formada nele. O que é essa queimadura? Tem algumas pessoas aqui, inclusive Murilo e Pablo, defendendo os jovens contra esses empresários, momento de revolta aqui da população, que chegou pra reclamar desses dois empresários. Bora ouvi-lo. Aconteceu uma corrida. Por que você queimou esse rapaz? Ele conversou agora há pouco com a gente, mas não quer mais dar entrevista. Deixa eu tentar entrevistar mais uma vez, meu amigo. Por que o senhor queimou ele? Ele confessou pra mim que tinha roubado a mãe dele. Ele confessou isso? Que tinha roubado a mãe dele e por esse outro motivo aconteceu esse fato aí. Acompanhando o depoimento ao vivo de um dos empresários responsáveis aí, então, de ter cometido agressões e torturas. Daqui a pouquinho outro responsável também vai sair, né? Suspeito, já que o delegado William Chan ainda está investigando o caso. Bora tentar ouvir o advogado de defesa dos empresários, doutor Otto, que já conversou com a gente, mas agora há pouco estava com o delegado William Chan e tem mais informações ao vivo aqui na cidade de Aratul. Volto a lhe dizer que não houve tortura. Tá claro, tá nítido que não teve tortura. Então vai ser o que? Lesão corporal? Aí quem vai decidir é a autoridade policial, vai comunicar ao Ministério Público, o Ministério Público vai oferecer denúncia ou não pelos seguintes termos errados. Ele confirma as queimaduras também. Deixa eu ouvir o delegado, que já conversou com a gente, inclusive fala sobre esse momento que os jovens passaram por vexame usando uma roupa feminina. Apareçam para ajudar no esclarecimento dos fatos divergentes que estão aparecendo até o presente momento. Cadê o outro, rapaz? A gente conversou com um, cadê o outro? Já foi para casa e vai retornar mais tarde para finalizar o depoimento. São dois depoimentos, são dois inquéritos em andamento, não é isso? Porque tem o inquérito do William de Jesus e também tem o inquérito do Marcos Eduardo. São dois inquéritos, dois depoimentos de dois fatos que estão sendo apurados e relacionados no mesmo ambiente de trabalho. O Alexandre já prestou o depoimento pelos dois fatos que estão sendo apurados. Um já prestou de um e vai retornar para a prestar do segundo. Eles retornam à tarde? À tarde. Tem horário marcado com o delegado? Ainda sou o delegado. Mas eles confessaram todas as agressões em depoimento ao delegado? Eles confessam as agressões relacionadas ao fato de que está sendo apurado. Tortura, eles negam, porque não cometeram tortura. E as queimaduras na mão do William, nas duas mãos? Fazem parte das agressões que estão sendo apuradas. O mágico que a gente percebe é que ele está com uma coisa na boca. Pablo tem uma pergunta para a gente, pode falar, Pablo, enquanto a gente divide aqui com os colegas da imprensa. A gente respeita demais o delegado Otto Lopes, o advogado Otto Lopes. Tortura pode ser caracterizado, segundo o dicionário, como uma agressão física, quanto mais como a que a gente viu. Por que ele está insistindo que não houve tortura, já que a imagem demonstra uma agressão física, quanto mais com a intenção de humilhar. A intenção de humilhar esses jovens. Doutor Otto, Pablo questiona que nas imagens é possível ver agressão, quanto mais, que pode ser considerado como tortura. É também possível verificar, coloca um objeto na boca de uma das vítimas. Isso não seria considerado tortura? Lá na primeira entrevista que eu te dei, o tipo penal da tortura não elenca que a agressão, quanto mais, a agressão reiterada configura a tortura. A gente está na fase ainda inquisitorial, na fase do inquérito policial, onde estão sendo esclarecidas as notícias trazidas para a autoridade policial. E até o presente momento não ficou comprovado a prática de tortura. Como eu te falei, a gente tem que ter muita sapiciência, muita inteligência para não cometer uma injustiça em busca de justiça. Você se recorda também que eu te falei que há algum tempo a gente estava clamando por uma tentativa de homicídio, quando a gente pensava que era a lesão corporal leve. E passado o inquérito policial, passado o oferecimento da doença pelo Ministério Público, ficou comprovado que naquele fato era a lesão corporal leve. Eu estou usando um paralelo para demonstrar que a gente, enquanto defesa, não está buscando injustiça, e sim a justiça. Então vamos ter paciência, aguardar a finalização, e vocês verão que vai ser lesão corporal também nesse caso. Dependimento do advogado de defesa dos empresários, o doutor Otto, a gente consegue conversar mais uma vez com o Alexandre, meu amigo? O senhor que também é advogado, a gente consegue conversar mais uma vez com o Alexandre? Ele quer dar mais um depoimento? O mesmo quer se reservar o direito de silêncio. Então a gente vai respeitar nesse momento, e aí futuramente a gente pode marcar sim, para ele vir a falar e expor tudo o que de fato aconteceu. Seria esse um momento importante para ele se defender diante das acusações? A gente percebeu que algumas pessoas vieram até aqui criticando as agressões. É, o mesmo está aí psicologicamente muito abalado, né? É um motivo da qual levou ele a ter um surto, e diante dessa situação toda, dessa problemática, ele prefere se reservar no direito de silêncio. Muito obrigado. A gente voltou aos estúdios da cidade de Aratu, mas continua acompanhando o caso de perto. É com você, Pabllo, no erro. Obrigado, Ramon Lisboa. Eu, como leigo, Murilo, fui procurar aqui a enciclopédia jurídica da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Longe de mim, querer discordar de um advogado conceituado como óbvio. Mas está aqui, ó. Tortura é, por definição, um meio cruel de prática criminosa, entendido como ato desumano... Vamos voltar lá que eu vou ler o que é tortura. Pronto, estou aqui ao lado de Alexandre, um dos acusados aí de torturar, agredir dois funcionários no centro. Alexandre, a gente gostaria de saber o motivo dessas agressões, o porquê houve a queimadura, o porquê houve diversas pauladas na mão de Marcos Eduardo. As agressões não se justificam, na verdade, porque não era para ter feito isso. Foi um momento de nervoso, de surto, por várias coisas que ele vinha fazendo, tanto comigo como com o Jorge, que trabalha junto comigo, de Camelô, em cima da avenida. E ele já vinha furtando várias vezes, a gente conversou com ele, ele pediu perdão, disse que não ia fazer mais. Eu que sou uma pessoa que tenho um certo conhecimento da palavra, ele disse que estava precisando de ajuda, porque ele já tinha roubado a mãe, depois que fez isso com a mãe dele. Que várias vezes ele veio a repetir o fato, e por isso precisava não só do trabalho, mas da minha ajuda, no sentido espiritual. Então eu juntei o útil ao agradável, olhei para o lado que ele pediu ajuda, e não só emprego, e dei mais uma chance. Então a gente continuou trabalhando, eu limpei os olhos, dei toda a confiança, levei para a minha casa, ele morava no Tranqueiro dos Neves, várias vezes fui levar em casa, levei para a igreja, fiz várias coisas para recuperar ele, como ser humano e como funcionário, mas ele, na última sexta-feira, pegou 100 cuecas no valor de 5 reais, que dá 500 reais, em uma tarde só, e aí chamei ele para conversar no dia seguinte, que foi no sábado de manhã, coloquei dentro da sala que a gente guarda os equipamentos de trabalho, interroguei ele, perguntei o que ele fez com a mercadoria, ele disse que estava devendo um agiota, lá na Tranqueiro dos Neves, e o agiota julgou ele de morte, e para não morrer, ele disse que furtou as cuecas, vendeu e pagou o agiota. E depois, meu primo também estava conversando com ele, ele ficou tipo, ele já tinha falado na rua que a gente trabalha, que a gente é cristã, que a gente não faz nada demais, que tinha roubado várias vezes. Resumindo, no momento que ele desdenhou da situação, a gente esquentou a cabeça e falou, você dessa vez não vai sair impune, que outra vez a gente já tinha conversado com ele, sempre na conversa, mas dessa vez, por ele ter roubado os 500, a gente saiu de si, e realmente deu os bolo nele, e foi eu que infelizmente, num ato impensado de nervosismo, que queimei a mão dele, porque no momento ele falou para mim, falou para mim que tinha roubado a mãe, e que depois daquela ocasião, não conseguiu mais parar de fazer o ato. Na minha cabeça, naquele momento, se ele não respeita mais a mãe, eu fiz tanta coisa para recuperar ele, e ele também não respeitou, eu tive essa insanidade de queimar a mão dele. Mas em nenhum momento houve tortura, porque assim que acabou esse fato, que foi errado da minha parte, eu fui na casa da mãe dele, pedi perdão a ela, falei a ela que no momento eu me estressei, me enervei, porque ele já vinha fazendo isso comigo, há muito tempo, e confessando para a rua toda, fazendo chacota da minha cara e do desreote, que nós somos pessoas, graças a Deus, somos pessoas calmas, se vocês acompanham aí, vocês vão ver pessoas ligando, e falando do nosso caráter, eu tenho, dentro de seis anos de idade, que eu trabalho aí no centro, principalmente ali na estação da Lapa, nunca tive nenhum problema com justiça, com nada, sempre trabalhei, e dessa vez, eu cometi esse ato aí, que infelizmente, eu acredito que todo mundo está sujeito a errar, e eu errei, e confessei aí, vou confessar em qualquer lugar, que realmente eu... Pablo Reis, nosso apresentador, tem uma perguntinha, a gente precisa encerrar o ao vivo, que está chovendo também, os advogados querem encaminhar o Alexandre, para outra unidade, mas você consegue fazer a pergunta rapidinho, é uma pergunta muito rápida, perguntar para o Alexandre, que é evangélico, que é cristão, ele já falou agora, ele, que conhece a Bíblia como eu, acha que Jesus, antes de ser crucificado, ser colocado na cruz, que foi açoitado, colocado uma coroa de espinhos, se ele acha que Jesus, antes de ser morto, foi torturado, é só isso que eu quero saber, se Jesus foi torturado. Alexandre, um rápido resumo do que Pablo perguntou, você que é cristão, você acha que Jesus, antes de ser morto, também foi torturado? Jesus, no meu entendimento, antes de ser morto, com certeza, ele foi torturado, por motivo diferente, do que aconteceu agora, mas Jesus, antes de morrer, com certeza, foi torturado. vou dar uma continuação, ao mesmo tema, diante desta afirmação, que o senhor é cristão, o senhor acha que isso, é normal, é permitido, as agressões, as queimaduras, as torturas? Não é normal, não é permissível, foi como eu falei, lá dentro, e falo aqui para vocês também, foi um ato, do momento, da situação, eu saí de si, qualquer pessoa nervosa, pelo que eu já acompanhei, até aqui na minha vida, qualquer pessoa nervosa, quando sai de si, ela faz coisas que ela, não é do ambiente, do habitat, do natural dela fazer, é igual você ter um relacionamento, duradouro, de 15, 20 anos, do nada, você chega em sua casa, e vê o Tom, em cima da sua esposa, você não vai dar um beijo nela, você vai fazer alguma coisa, discutir, brigar, dar um murro, isso é uma coisa, que ele não costuma fazer, mas, por causa daquele ato, que ele viu, ele teve aquela reação, é assim que eu imagino. Você já pediu perdão, por isso? Com certeza, no mesmo dia, no mesmo dia, que esse ato aconteceu, fui na casa da mãe dele, ela, eu creio que ela vai reconhecer isso, por mais que, no momento, está toda essa situação, o filho dela passando por isso, mas, resumindo, eu fui no mesmo dia, na casa dela, pedir perdão, falei a ela, ela não merece isso, eu vi que ela tem um bar, é trabalhadeira, o filho dela não puxou a ela, porque ele fez várias vezes, a gente perdoou, conversou, tentou recuperar, e ele sempre frisando a gente, chega um momento que, como você sabe, que a gente somos falhos, ninguém é perfeito, se você observar, como você citou aí Jesus, a prostituta, ela se prostituiu, e teve uma oportunidade, mudou de vida, então, não é porque eu errei hoje, que eu sou o que eu fiz hoje, foi um ato impensado, um ato insano. Alexandre, você fala sempre, sobre o William de Jesus, você se relaciona, a ele como ladrão, como, inclusive, pediu perdão a mãe dele, e o Marcos Eduardo, qual seria a participação dele, dentro da sua loja? O Marcos Eduardo, a esposa do meu primo, estava, ainda está, ainda que isso foi a gente, agora ainda está, está gestante, gravidez de risco, a criança estava em cima da cirurgia, então, todo dia meu primo, estava tendo que dormir com ela no hospital, por esse motivo, ele estava deixando, a sala que a gente guarda, todas as mercadorias, na confiança desse Marcos, e esse Marcos, já trabalha com a gente, há nove meses, então, Geode, que fica mais na sala do que eu, tem uma certa confiança nele, porém, eu que faço a contabilidade, todo sábado, estava batendo errado, só que Geode, estava dormindo no hospital, só vinha de manhã, abrir aqui, voltar para casa para dormir, para de noite, novamente voltar para o hospital, ficar com a esposa, que está gestante, aconteceu, falei Geode, a conta nunca está batendo, você não está ficando na sala, só que fica na sala é Marcos, está acontecendo o que? Ele, a parte tem que ver, mas eu não acredito que é ele, porque sempre eu deixei ele aí, falei, tá bom, a gente vai saber, como foi agora, no último, na segunda-feira agora, vagou a sala, eu fui, estava trocando de sala, eu, o Alexandre, peguei os 30 reais, botei debaixo do balcão, e mandei ele limpar o balcão, e trazer para outra sala, realmente para ver se ele, ia furtar aquele valor, seria ser honesto, como a mãe dele mesmo falou, que ele deveria ter pegado o valor, e devolvido, resumindo, ele pegou o valor, furtou, escondeu, e quando foi mais para frente, uma hora da tarde já, esperei a manhã toda, ele me devolver, ele não me devolver, ele não me devolver, em nenhum momento, em chamar a polícia, entregar, já que ele testemunhou, em algum momento, ele não pensou em chamar a polícia? Ele não quer responder essa pergunta, os advogados precisam levar ele, conversar com ele, diante de todo o depoimento, que foi prestado ao delegado, estou aqui ao lado de Otto, Otto, só para encerrar rapidinho, ele não pensou em momento nenhum, em chamar a polícia? A intenção primeiro, o Medellín tinha perdoado por 10 vezes, era um novo diálogo, pelo trabalho social que ele faz, pelo trabalho religioso, que ele já vinha fazendo, só que nesse momento, como eu disse lá no início, os ânimos se afloraram, partiu para uma discussão, e a outra parte dizia, que ele não fazia nada, que já tinha perdoado 10 vezes, que era cristão, ele perdeu a cabeça, e acabou agredindo fisicamente, e não torturando. Está aí o depoimento do advogado de defesa dos empresários, doutor Otto Vinicius, que vai continuar acompanhando o caso de perto, já se retirou aqui do estabelecimento, do local que nós estamos, para fazer essa entrevista, o Alexandre falou com a gente, o Geordi, que é conhecido como Diórgenes de Carvalho, se retirou, foi para o outro lado, a gente não conseguiu o depoimento, mas está aí o relato deste empresário, que pede perdão pelas agressões, mas que confirma, agrediu e fez a queimadura na mão do William de Jesus, por causa de alguns roubos que estavam acontecendo dentro da loja. Volto com você, Pabllo e Murilo. É isso aí, muito obrigado, Ramon Lisboa, a matéria completa hoje, você já sabe, a partir das 19h15, aqui no Arato Notícias, com Vinícius Cunha, repercussão continua. Obrigado.